Antônio Arruda Agora, o Cowboy vai deixar os dois fazer os trabalhos Bora 10, nós dois já estamos jogando 10 Porque aí de 20 eu vou naquela mesa Eu vou de 25 naquela mesa Aos amigos telespectadores agora Estamos aqui em uma pequena definição de ambos os jogadores Estão decidindo para ver se vai jogar na mesa que estão Jogando já, agora se vai mudar com a agenda ou também A gente está aguardando Nossa amiga aqui vai dar uma palavra também Voltamos aqui agora Espera os nossos espectadores O nosso amigo Piauí no fundo lá O telespectador junto acompanhando com nós O nosso amigo Thiago Alvino na jogada Alvino que bola com baratinha e tudo Eu estou gostando desse pão de ouvir o pessoal da Globo aí Boa bola, bola Boa defesa Alvino 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 Defender Alvino não é faco não Olha a defesa do tempo O jogo da defesa Antônio Arruda e Alvino Vamos Alvino Agora 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 A defesa Mas infelizmente Naceu 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 Alvino Está rolando Tá rolando Naceu Seu milho Eu fui solta na bola Alvino Olhe Soltaram Foi Falta Alvino Antônio Falta Alvino agora Tá pensando em qual é a cena do jogo Vem aí Caraca Ele é doido A gente fez bater Eu sei, eu sei, mas eu sou o Beto, eu sou o Beto. Antônia Roda. Agora foi o mais difícil. Antônia Roda. Albino. Albino foi para tentar descolar, mas infelizmente a jogada não foi sucesso. Albino defende muito, hein? Está ouvindo? Está ouvindo? Antônia Roda vai para a jogada agora. Fica, bebê, olha. Bate na tabela e bota. Albino agora está na expectativa, se rola ou se detente. Antônia Roda. Albino tentou a jogada, a bola pegou e sobrou para o Antônia Roda. Antônia Roda acaba de passar uma bola que estava lá em Las Vegas. Albino é boa defesa, Albino. Albino é um ninja na defesa, Antônia Roda vai agora para a estratégia. Antônia Roda também. Antônia Roda também. Defendeu bem. Só defesa, hein? As jogadas dos albinos aqui, Albino e defesa. Baianinho de Mauá aqui tem que aprender com esses rapazes aqui, porque são dois ninjas. Mas agora, infelizmente, vamos brincar aqui agora de novo, novamente. Albino na jogada. Albino passa uma bola que estava considerada. A bola é boa, boa, boa. Eu vi o Arruda agora, o jogo do Arruda. Antônia Roda vai para a jogada, defesa ou o quê? Perde, 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 perde. A bola estava boa. Perde, 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 perde. Perde, perde, perde. Perde, perde, perde. Antônia Roda. Repicou a jogada de Antônia Roda. Cuidado! 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 Albino foi para a estratégia, defesa. Albino, Albino. Nosso amigo Thiago está aqui só na baile, só esperando, ver como é que vai ficar uma dar a carruagem dos nossos amigos. A nossa amiga Palomita, que é aniversariante do dia, vai, daqui a pouco, dar uma palavra aqui com vocês, telespectadores. Antônia Roda vai para a jogada. Antônia Roda foi para a estratégia, foi para a defesa. Antônia Roda foi arriscando uma bola dessa. Tem coisa que a gente vê no jogo que surpreende a gente. Albino vai agora. Defesa também. Albino, Albino. Nossa amiga Palomita, que é aniversário. O aniversário do dia vai dar umas palavras aqui, e agradecer os aniversariantes aqui do dia que... O meu nome é Paloma e eu... Não, tem que falar alto, não. Como é o nome é Paloma? É, não vai não, vai cá e aqui, ó. Não, 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 não. Eu agradeço para o meu pai, que deve estar ganhando, né? E espero que o meu pai ganhe. E que o meu pai ganhe, ele ganhe. E a gente ganha, e depois a gente sai de novo. Obrigado, meus amigos telespectadores, que estão aguardando aí o jogo de hoje. Nossa amiga Palomita, que está aniversário de hoje. O painel está jogando, a torcida com ela e com o pai. E o nosso amigo Piauí, Thiago, nosso brother ali. Palomita, muito obrigado. Ela está jogando? Ela está jogando? Albino foi para a jogada para buscar lá, lá. Albino, vamos nessa bola. Albino, vamos nessa bola. Albino, vamos nessa bola. Albino, agora anda na... Albino foi para a jogada. Bola de sucesso! Sucesso! Bola bem botada de Albino. Bola de sucesso! 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 A estratégia do jogo está começando a melhorar. Os jogadores já estão começando a ver um valor maior. Já trabalhando. De cinquenta, vinte, trinta, cem mil reais. Albino! Albino na jogada. Albino? Taquinho é bom, taquinho é bom. Albino, o taquinho é bom, Albino? Pode ser mesmo, não é Thiago, não. Albino, o taquinho é bom? Opa, eu errei a bola. Albino, se você errar. Albino vai para a estratégia, jogada, defesa. Albino. Não, Albino foi matando, mas não. Ai, Albino! A suicidada. Ele também foi, Albino. Na gatinha. Tá escutando? Baixo. Como é que é? Albino, ele é forte. Ele é forte. Antônio e Armona. Volta a manhã da patição agora. Central comando. Albino. Alvinho! Opa, opa! Alvinho! Que lado, que lado? É um prazer ser aqui no barulho. É um prazer ser aqui no barulho. Albino! É um prazer ser aqui no barulho. Albino. Albino. Alvino, perdeu, não é qual? Alvino, perdeu, não é qual? Alvino, é Alvino ou Alvino? Alvino, eu já assisti aqui. Alvino, cinco pessoas. Alvino, cinco pessoas. Falei. Essa miséria, ele tem... Ele é sola, a civilização. Não, não está onde está, está jogando. Que sola, não está acertando não aqui. Isso aí. A gente está jogando por enquanto, começo do jogo. Estão só na estratégia do jogo. Está procurando uma melhor posição para... Vai! Que foi? Fala que isso é sola. Alguém assustou aqui, só com a partida da cadeira. Ou, gente. Ou, o sustinho. Mas não, você não quer do Recanto, direto do Bar do Piauí, na 201 do Recanto da Zema, para os IDF. Realmente estamos aqui na 201 do Recanto da Zema, Bar do Piauí. Brincadeira dos amigos. Antônia Ruda... De bola pra Ruda. De bola. Não gostei. Não gostei. Antônia Ruda falou que não gostou da jogada. Piauí. É... Mais uma vez... Antônia Ruda não gostou da jogada, mas está matando igual a febre do rato. Não gostei. Tentei todo jeito, mas... Não gostei, não. E ele disse que ainda não gostou. Os amigos são os aqui. O que é? Alvina! 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 Alvina ficou de uma defesa. Esse não é forte, Alvina. Alvina defesa é muito forte. Antônia Ruda agora vai para a defesa de Alvina. Vamos ver o Antônia Ruda. Descreve. Eu estou inscrito. Descreveu? Já. Alvina! 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 Alvina também para a estratégia. Cura e frango! Cura e frango! Cura e frango! Tem um amigo nosso aqui também. Grande participante. Vai! 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 Vamos aproveitar aqui. Consideração. Jogador. Vai! Alvina! Vai dar só uma leve parada. Alvina! Alvina! Põe a jogadora, Alvina! Estamos aqui, ó. Com o nosso amigo aqui. Recanto. Sinoquinha do Recanto. Sinoquinha do Recanto. Sinoquinha do Recanto. Vamos lá. Vamos lá. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Vamos lá. Os campeões aí do Recanto da Zema. Direto de onde? Direto de onde? Direto de onde? Direto do Recanto da Zema. Bado Piauí. 211. Vai, poupilho! Recanto da Zema, presidente. Poupilho! 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 201 aqui. Bado Piauí. Recanto da Zema. Poupilho! Poupilho! Eu vou 50 na bota, hein! 50! Aí vai! Poupilho! 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 Poupilho!